Eu sou o Castor e hoje eu vou falar sobre as mudanças que teve no mapa dessa última semana que você ainda não viu Deixa o like em 4,8 segundos pra você ganhar todas as partidas Quer concorrer a skins e pá de batalha totalmente de graça? É simples e rápido Basta ser inscrito aqui do canal e o mais importante é apoiar na loja de itens com o código CASTOR E postar uma foto lá no meu Instagram e mostrar que está me apoiando E assim que postar me marque que meu Instagram é arroba castorzão E também não esquece de comentar muito seu link aqui nos comentários Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar Com muitas mudanças pelo mapa que você não sabia que aconteceu nessa última atualização Mas realmente aconteceram e claro, teve bastante coisas interessantes e muito importantes para a história do jogo do Fortnite Durante todas as semanas dessa temporada conseguimos acompanhar um caminhão levando várias poltronas para algum lugar E durante toda a temporada conseguimos ver ele levando pelas pistas do jogo Até que ele passou perto do bunker do mapa do Fortnite E ali próximo, perto de um barranco, aconteceu um acidente Que derrubou a carreta com todas as poltronas para baixo do barranco E esse acidente foi provocado por outro caminhão Que atingiu o caminhão das poltronas Ainda não sabemos se esse acidente foi provocado por querer Ou simplesmente foi causado sem querer e realmente foi um acidente Uma outra mudança bem diferente que temos toda semana É o Homem dos Canos Se você joga o Fortnite pelo menos desde a última temporada 1 Desse capítulo, você conhece o Homem dos Canos Que é um boneco feito de canos próximo à cidade da cordilheira E na temporada 1 ele passou toda a temporada sentado próximo de uma montanha Nessa última temporada conseguimos ver ele durante todas as semanas Caminhando e indo para algum lugar Bem parecidos com a família de pedras que tivemos no capítulo passado do Fortnite Mas dessa vez conseguimos ver que ele está atrás de alguma coisa E logo na direção que ele está indo podemos ver vários canos jogados ali perto E bem, ele pode usar aqueles canos para fazer outro boneco Porque ele pode estar se sentindo sozinho e quer um amigo ou até uma namorada Mas ele pode usar também aqueles canos para ficar maior ainda e mais forte Comente aqui nos comentários o que você acha que ele vai fazer com esses canos E ele ainda está carregando uma ferramenta toda de ouro Talvez uma ferramenta do Midas E ele pode fazer outro boneco ou colocar aqueles canos no seu próprio corpo com essa ferramenta Nas últimas semanas conseguimos ver algumas mudanças bem engraçadas e diferentes acontecendo dentro do mapa do Fortnite E bem próximo a Bosque Choroso, que foi o dentro da casa do Banana Para ser bem mais específico, logo embaixo da casa dele, lá no porão Tivemos um sequestro de gnomos e tinham vários ursos tomando conta daquele lugar E agora conseguimos ver uma mudança bem drástica Conseguimos ver que todos os ursos estão presos E agora temos apenas um urso E ele está sendo interrogado por vários e vários gnomos Mostrando que o jogo virou E agora quem manda ali são os gnomos E dá para ver que a briga foi feia, já que várias coisas ali do porão estão totalmente quebradas e destruídas Nessa última semana aconteceu uma coisa que eu falei há muito tempo atrás Que foi a adição do Travis Scott dentro do Fortnite E com essa parceria do Fortnite junto com o Travis Scott Conseguimos notar muitas e muitas mudanças pelo mapa do jogo Começando logicamente pelo próprio palco que foi adicionado logo ao norte de Litoral Límpido Que foi o suposto show do Travis Scott Já que quem assistiu viu que o palco foi somente um disfarce Para o que realmente aconteceu Até porque o palco mesmo sumiu durante a apresentação E você não deve ter notado nisso Então está um card aparecendo aqui na tela De todas as coisas que aconteceram dentro do evento do Travis Scott Você não sabia Então clica aí se você ficou curioso e vai assistir E outras mudanças do Travis Scott Foi a adição de várias cabeças de ouro Que foram espalhadas ali próximo de Litoral Límpido Já que na vida real Essas cabeças existem de verdade e fazem parte do show do Travis Scott E também o Astroworld Que é aquele mundo que fez parte do show E também foi o que trouxe o Travis Scott para dentro do mapa do Fortnite Ele supostamente depois que o show acabasse Ele iria embora Porém o show acabou ontem à noite E ainda o palco está montado E também o Astroworld ainda está no céu Porém uma grande mudança foi que simplesmente O Astroworld não está mais no mesmo lugar que ele estava antes Agora que ele está um pouco mais para a esquerda E não sabemos se ele está se afastando Ou aproximando ainda mais do mapa do Fortnite Comente aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com o mapa do Fortnite Depois que o Astroworld foi embora Ou até mesmo se ele colidir com o mapa do Fortnite Uma grande mudança no mapa foi simplesmente o próprio Tubarão Onde tivemos o Steam Spectro vencendo E mais um lugar do mapa, no caso dessa temporada, sendo alterado E dessa vez foi o local da Sky E todo o Tubarão passou de uma grande mansão Para uma grande prisão Já que temos várias e várias celas Uma quadra, uma área para os presos tomar sol E principalmente muitas e muitas grades e seguranças Mas uma coisa muito interessante É que dentro dessa prisão temos uma cela Porém essa cela está com um grande buraco na parede Mostrando que temos um fugitivo pelo mapa E solto por aí E se você joga Fortnite há muito, muito tempo E jogou na época da temporada 4 do Fortnite Você sabe muito, muito bem Que tivemos uma grande história E no mapa dessa temporada Tivemos também uma grande prisão Que foi muito, muito famosa pelos jogadores de Fortnite E talvez você lembre dessa tela de carregamento Que foi ganha na temporada 4 do Passo de Batalha Que mostra o Omega fugindo da prisão E lembra muito, muito esse fugitivo E isso é apenas uma dica Que a Epic Games está dando Que o mapa do Fortnite Capítulo 1 Pode voltar nessa nova temporada Se você quiser saber mais de 13 dicas Basta entrar no vídeo do Sr. Leôncio Que ele gravou e montou uma grande teoria nisso Então clique no card que está aparecendo aqui E vai assistir Não esqueça de comentar Vim pelo Castor Não esquece de deixar o like nesse vídeo E se inscrever no canal também